Eu hoje o nosso convidado para analisar a imprensa, João Rafael Kohler, Presidente da ANJ, da Associação Nacional de Jovens Empresários. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Hoje destacamos na imprensa um assunto que é incontornável, continuam as negociações para a formação de um futuro governo e temos aqui no Jornal de Negócios o destaque relativamente aos mercados que estão um pouco assustados. Sim, acho que é inevitável falarmos sobre a pergunta do milhão de dólares que todas a gente se coloca durante a semana é o que é que vai acontecer ao governo do país e o que é que vai acontecer no que diz respeito à decisão do Presidente da República. Eu continuo a achar toda esta novela extraordinária porque o que aconteceu de uma forma muito clara durante as eleições foi que houve um partido que ficou em primeiro lugar, um que ficou em segundo e depois outros dois partidos que são absolutamente minoritários. E o que reflete esta notícia do Jornal de Negócios é no fundo a vida real e a economia real. É que só a perspectiva de termos um governo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, só a perspectiva e a economia começa a afundar. E a verdade é que durante as eleições os resultados, apesar de parecerem muito confusos, foram muito claros. Mais de 70% dos votantes decidiram que Portugal devia continuar um rumo que está muito relacionado com a União Europeia, com a manutenção do acordo, com o facto de nós termos que pagar a dívida que assumimos. Nós recebemos dinheiro porque estávamos falidos e termos que a pagar. E acho que as pessoas entenderam também perfeitamente que nós vivemos num mundo globalizado e internacionalizado. Portugal não vive sozinho, nós não vivemos numa ilha e dependemos de todos os outros. Nós compramos petróleo no estrangeiro, vendemos as nossas roupas e o nosso calçado no estrangeiro, compramos máquinas no estrangeiro, recebemos empréstimos e também fazemos outros empréstimos. Nós vivemos em total interdependência. E aquilo que aconteceu há algum tempo atrás, em que as pessoas ficaram profundamente assustadas com a possibilidade de numa segunda-feira irem aos bancos e não terem dinheiro para retirar das caixas multibanco, julgo que continua muito vivo na cabeça das pessoas e foi por isso que decidiram desta forma. Do ponto de vista constitucional, eu queria dizer que é, acho possível que haja um governo que não seja liderado pelo doutor Pedro Passos Coelho, mas do ponto de vista da percepção daquilo que as pessoas pensam, eu acho que continuam, achariam que seria batota, não ser ele o primeiro-ministro, porque ele é que ficou em primeiro lugar. O que eu acho extraordinário é esta Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, depois de ter tido uma votação que foi simpática, mas obviamente esmagadoramente minoritária, achar que é ela que vai conduzir o país. Esta também é uma das perturbações e dos enviesamentos da democracia, todos podem falar, e acho muito bem, não há delito de opinião, mas podem-se dizer os maiores disparates que se passam pela cabeça das pessoas e as pessoas continuam a ser ouvidas. E portanto, eu espero que até ao final da semana que isto serem e que quem ganhou possa governar e que tenha condições para governar. Outra coisa que eu também acho extraordinária é o Partido Socialista. negociar com uma coligação que defenda uma coisa e estar ao mesmo tempo a negociar com outros que defendem precisamente o oposto. Eu acho que há regras simples na democracia que têm a ver com uma coisa muito básica, que é nós não podemos defender uma coisa e absolutamente o seu contrário, porque isto não faz sentido e as pessoas não entendem. Avançamos para o segundo tema que quer trazer também a esta revista de imprensa, está relacionado com a reabilitação de bairros, que custará 10 milhões, é uma notícia que vem no JTN. É, e eu queria falar não tanto sobre o que custará esta reabilitação dos bairros, a cidade de Porto tem muitos bairros sociais, mas falar precisamente no facto de haver mais um estudo sobre os bairros sociais. E a verdade é que nós, aqui na cidade de Porto, nós temos um executivo camarário há mais de dois anos e continuamos a falar de estudos sobre bairros camarários, entretanto já foram lançados concursos para o Pavilhão Rosa Malta, já foram lançados concursos para o Mercado do Bilhão. Por exemplo, ao lado da CEDENG existe um bairro social cuja intervenção já foi ao concurso, entretanto foi anulado. E nós continuamos a ver muitos concursos, muitos estudos e muito pouca obra. A cidade de Porto hoje em dia é uma cidade que tem muita cultura, que tem muitos eventos, tem um vereador que eu acho extraordinário, mas por outro lado, naquilo que diz respeito à mão de obra, à estratégia, ao planeamento, aquilo que vai acontecer à zona oriental do Porto, qual é a perspectiva que a autarquia tem relativamente ao direcionamento da economia, na cidade do Porto, nós continuamos a ter uma cidade adiada. Existe muito pouca obra. E eu diria até com alguma piada que aquilo que mais interessante se viu, ou a única coisa mais marcante, foi a construção de um pingo doce ao lado da estátua do Willy Brandt. Porque de resto temos muitos eventos culturais e acho muito bem, mas nós gostávamos que houvesse uma política mais direcionada e mais ativa. Gostávamos de ver obra e acho que a cidade de Porto precisa disso. O tempo avança rapidamente. Temos ainda para falar de uma inovação. O multibanco lançou uma aplicação que permite pagar com telemóvel. É, eu escolhi esta notícia porque é um sinal dos tempos. A forma como nós lidamos com a tecnologia e também a forma como a tecnologia interfere no nosso cotidiano e no nosso dia-a-dia está na ordem do dia. Ou seja, aquilo que antigamente era muito difícil e era muito complexo, porque para nós fazermos uma transferência bancária, para movimentarmos dinheiro, era necessário ir ao banco. Era tudo muito difícil e era muito moroso. É cada vez mais simples. E o facto de a tecnologia estar ao nosso serviço e nos permitir ter uma vida mais simples e mais fácil é absolutamente extraordinário. Aqui tem a ver com o MBWay, que fez uma parceria com a Cibs e que basicamente com o telemóvel será possível com um download map fazer pagamentos. E já que falamos de inovação, teremos por estes dias em Bratislava 5 startups portuguesas que serão acompanhadas precisamente pela Associação Nacional de Jovens Empresários. O que é que isto representa para Portugal? Eu acho que é um sinal positivo. Nós somos a favor de uma perspectiva positiva sobre as nossas empresas, as empresas que já existem, mas também sobre as startups e aquelas empresas que já existem há algum tempo, mas ainda são relativamente jovens. O facto de responsáveis de Silicon Valley olharem para Portugal com interesse e o facto de nós termos sido um dos parceiros na Europa para a escolha de empresas, que são elas muito jovens, de pessoas que saíram da faculdade, outros que não saíram da faculdade, mas que já há algum tempo que têm ideias inovadoras e interessantes e que podem representar negócios a sério. É para nós muito positivo. O que é que aconteceu? O TecMac é o maior evento mundial para promoção de startups, tem requisitos muito apertados e estiveram pessoas de Silicon Valley, capitais de risco, fundos de investimento, experts na área tecnológica que estiveram a selecionar, a fazer pitch de empresas aqui portuguesas, das melhores que aqui existem. O que estava previsto era que fossem quatro selecionadas, acabaram por ser selecionadas cinco e que vão estar em Bratislava com CEOs e com executivos das maiores empresas mundiais como a Oracle, como a Cisco e que vão estar inseridos num ambiente altamente competitivo para discutirem a empresa e para também serem objeto de uma aceleração e de um melhoramento da sua atividade. E depois existe obviamente um prémio monetário que é muito interessante e acho que isto para Portugal são boas notícias. E relativamente a estas empresas, a Ange fez também uma triagem ou não? Sim, nós tivemos mais de 50 startups tecnológicas candidatas, nós fizemos uma triagem de cerca de 15 empresas e depois foram investidores internacionais, pessoas de Silicon Valley, capitais de risco, Venture Capitals, que fizeram a seleção aqui em Portugal. E quais são as áreas de negócio? Eu não sei se são muito variadas, se têm pontos comuns? Não, são variadas, são basicamente startups que investem em tecnologia e que todas elas têm uma base comum, que é o facto de serem ideias, em primeiro lugar, inovadoras e em segundo lugar, ideias que são escaláveis, ou seja, que podem ser utilizadas numa escala mundial, podem ser utilizadas em muitos países, ou seja, que partem de Portugal para todo o país. E que podem vingar com esta oportunidade. E que podem vingar e algumas delas já estão a vingar. Muito bem, muito obrigada por estar connosco, uma boa semana.